A polícia investiga mais uma suspeita de estupro coletivo contra adolescentes de juiz de fora. Duas irmãs de 11 e 17 anos teriam sido violentadas por cinco menores na última sexta-feira. A delegada responsável pelo caso já ouviu as vítimas do estupro. As vítimas são duas irmãs de 11 e 17 anos. A mais velha contou a PM que no mesmo dia do crime teve o celular furtado dentro da escola por um adolescente de 16 anos. O menor teria mostrado um canivete e o aparelho para a vítima, dizendo que ela deveria se encontrar com ele na represa do Poço Dantas. As duas irmãs foram ao local onde foram violentadas. Se tratavam de cinco menores, sendo dois de 11 e três de 16. Era um local ermo onde eles forçaram com canivetes, com agressões, as duas a manterem relações sexuais com eles. Fizeram diversas ameaças, falando que elas iriam voltar para casa nuas, se elas não mantivessem a relação com eles. Todos estavam com o rosto encoberto com camisas, mas a gente já identificou os cinco autores, ou melhor, os infratores. Já foi apurado, então, que se trata de estupro de vulnerável, na verdade, ato infracional análogo ao estupro de vulnerável. Vai ser remetido para a vara de infância e juventude para as providências cabíveis. Então, vamos lá, vamos lá.